Legendas por TIAGO ANDERSON Bem-vindo ao Jai Tix. Ele é meu trato. . Não é possível. É pro lado, pro lado. Tem 4 direções. Como é que você erra isso? Parece que tava no jogo. Do Vasco? Não, caguei. Se não é o Vascão que tá jogando. Ui, olha essa pena pra mim. Ele quase saiu da parte. Ele tá esperando. Ele tá esperando. Pisa ali nas costas do Yoshi, vai embora. Sai, cara. Essa pena que tá jogando. Vambora. E ele pega o ar de porco. Isso aí, pode rir de mim. Pra bom, desculpa. Eu já vou prever o futuro. Todas essas coisas que ele pegou, não vai adiantar. Primeiramente, o Yoshi, não vai adiantar que ele vai pular do Yoshi e vai sair do Yoshi. É verdade, você tá mandando pegar o Yoshi. Você tá mandando pegar o Yoshi. Abaixa, só fica... Ele levantou! Tinha tudo pra ganhar, mas... Mas perdeu. Isso, agora vai embora. Ele levantou rápido demais de novo. Meu Deus, oi. Adoro como os fantasmas só... Só faz palma. Tem como subir ali, não? Não, vai embora, Pedro. Ali não tem nada, não. Propósito, eu e a Julia tão conversando. Posso rodar nele? Você não acha mais engraçado? Eu posso rodar nele? Não! Tá tentando, tá? Eu tô vendo. Você não acha que seria mais engraçado se as coisas não sumissem? Ou como é que eu subo? Desapareceram lentamente, só fizeram... É, sumisse. Porque a Infinita não seria um filme muito melhor se eles sumissem só... Não, ficaria muito esquecido. Eles virando... Se tivesse uma fumacinha talvez... Não, não. Iria ser cômico. Então? Não é pra ser uma cena cômica. Ah, tá. Eu ri na cena. Então é... Olha... Então eles não fizeram uma cena muito boa. É só falar... Não, não. Você que é doente. Ele quer me matar. O que eu faço? Ele tá com o olho fechado. Porra, tem três caminhos. Você tá indo pelo meio. O caminho onde ele está. Posso matar ele? Rodando? Sobe, Pedro. Sobe! Ele abriu a passagem secreta e fez de ir embora. Vai embora, Pedro. Não dá pra ir embora. Não! Sai daí! Sabe o que é engraçado? Não. Essa é uma das coisas mais difíceis do jogo. É a mais fácil. Porque você não precisa... Que fácil o que é? Não é fácil. Tem fantasma. Posso bater mais uma vez? Pode. Quantas vezes você quiser. Vai ficar saindo na batida. Nem foi bom. Nem foi bom. Aquele bicho ele quer me pegar, filho da puta. Só não parar de olhar pra ele. Olha, você parou. Ju, ele tá olhando pra suas costas. E fica fazendo a linguinha. Pedro, você tem que pular com bolinha em cima deles. O quê que é isso? Pula com bolinha em cima deles que vai bater em cima deles e vai quicar. Vou correr. Que que é isso? São esferas. É verde. Fantasmas também. É quando algum... Não, tem que correr. Alguma pessoa gorda morre. Círculo... Fica astra demais. Círculo... Não é porque eles querem me matar em novo. Pula rodando assim com bolinha que vai quicar em cima dele. Assim, né? Não. Esferas. Já era, Pedro. Você já perdeu. Eu vou morrer. Não. Não. Olha pro lado, João. Tem o Yacht. Toca a intro de novo, só que só eu e Jefferson. O Rodrigo do futuro deve me odiar muito. Cala, Lec. O homem acabou de matar ali. Toca a intro de novo. Ah! O que você tá usando o áudio? Não é áudio, olha. É Mariah Carey no Instagram. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Gente, quieto, quieto, gente. Vai, põe de novo. Tem que achar Mariah Carey de novo. Atualizei, não vai mais aparecer. Ah, tá aqui. Atualizou de novo. Tem Aladdin. Ah, eu adoro Aladdin. Aquele filme do... Aquele Aladdin o quê? O filme do Will Smith. Vou jogar um Free Fire. Isso, Pedro. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É seu sonho. Poxa, a gente ganhou de novo, velho. Joysticks de Free Fire. Vai ter um dia. Aqui. Squad. É, Pedro. Você tá convidado pro Joysticks de Free Fire. Certo é que sim. Você vai formar nossa Squad. Aham. A gente vai fazer muitos... Vai ganhar muito. Como é que é o termo quando ganha? Booyah, né? Sim. Ah, como é que eu tenho toda essa flexibilidade? Por que você não joga esse jogo há mais de 20 anos igual ao Jefferson? Seu sem vida do cacado. Ah, ele ganha coisas boas. Eu não. Ah, não. Isso é porque ele é privilegiado. A família dele é rica. Sou branco, sabe? Aí... Eu não sei se eu corto isso. Pode cortar. Eu vou cortar. Não, isso eu vou cortar, não. Não. Ai, se ferrou. Apesar que a gente já fez piadas muito piores, mas ok. Camila e careca. Isso não é uma piada. Isso é um fato. Não, não é. Luiz, cala a boca aí. Aí, se ferrou. Não pode pular em cima. Luiz, você não vai sentar aqui pro microfone de captar, então não é pra você falar. Eu vou falar mais alto. Então grita. Tá lá, Lê, que o homem acabou de matar ali. Tá bom. Matar o quê? Nunca saberemos. Uma pessoa. Ela pegou o botão, viu? Botão de onde? Uhum. 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 Ah, ele é muito hacker lá. Ele sabe o que ele vai fazer. Uhum. 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 Cala a boca. Só que mais da metade desses minutos foi eu morrendo. Aqui está Mariah Carey, velho. Se quisermos construir um mundo melhor, aqui está Mariah. Aqui está Mariah. Onde está? Matemática. Uou, lembra dessa fase. Ela não é agradável. E você foi sem trapaça ainda. Tem como matar esses bichos aí felizes? Nesses blocos daí, tá? Não vão vir nada. No lago. Valeu por me avisar depois que eu já passei. Nesse daí vai. Nesse daí vem flor. Nesse daí vem uma flor pra você. Só que como você não tem cogumelo, leve cogumelo. Calma, calma. Madonna voltou a sair. É, ela saiu agora. Ela vai sair aí. Ela só sai quando eu não estou em cima. Esses canos aí não são penetráveis. Pode ir embora. Penetráveis. Ah, isso daí não tem graça. Ao vivo pra pessoas verem. Em público. Em público. Pra pessoas verem em público. Rimo muito. Ao vivo é ir pras pessoas verem. Calma a boca. Rodrigo sobe aí. Vai morrer. É tipo o HD 1080p dublado. Você subiu naquele cano ali, ó. Dublado em espan... Tem que pular em cima daquele aguarda ali. Que eu não tenho que pular em nada. Eu só tenho que pular em cima. Tem sim. Você vai pular pro fogo? Vou. Tá bom. Pode ir pro fogo. Não, mentira. Eu sou idiota, mas nem tanto. Uau! Ih, o Luiz Otavio sentou aqui. Vou ter que colocar a intro de novo. Pronto. Foi a intro. Sabe que eu não vou colocar as intro de novo. Não vai. Acho que você vai colocar piiii toda vez que você faz. É uma missão, será? O que está acontecendo ali na frente? O aplicativo tá conectado com o seu computador. Que aplicativo? De áudio. Que que tá acontecendo? Que aplicativo de áudio tá conectado? É esse. O gravador aqui tá conectado com o seu computador. Isso aqui é o cronômetro. Ah, é o cronômetro? Você tá usando o microfone da onde? Do celular. Ué, então tá aqui também? Eu vou sincronizar depois, senão é... Ué, e tá usando o microfone daqui também? Não. Não, aí é só pra sincronizar mesmo. Não vou deixar ativado não. Ah tá, porque a gente tá falando e tá reagindo ali. Eu achei que tava se brincando. Ontem eu tava fazendo isso, só que ficou chiando. Ô, Pedro. Joga um tabichiro. Eu não. Filho da... Ele deitou nos dois. Só tem um. Tem dois aí. Anitta de Parané. Só quem é... Nego representa. Olha esse pé, olha. Ele e Ana. Cheio de um... Quase morreu. Como diria Pai Troll, quase não significa nada. Justin Bieber é quase homem. É, mas você quase morreu de verdade. Caraca. O que que foi? O Rodrigo e o Justin Bieber é quase homem. Justin Bieber lançou música nova. Ele tá vivo. Justin Bieber ainda tá vivo? Fila. Sério, me fala outra música sem ser baby. Você vai passar por cima do... Dos... Caranguejo, não? Do... Caranguejo! Do negócio de caveira. Cala a boca já! Tem que passar e ir devagar, pra eles não sumir da tela. É, então foi isso que tinha acontecido. Eu vou rodar o meu Nimo TV pra não ganhar um... Moedinha, né? Sério isso? Sim. Tá bom. Ah, meu Deus! É, é. Que que é isso? Isso aqui? Ah, o Nimo TV. Pra ver se eu ganhei um iPhone. Só moeda que vem. Você nunca vai ganhar um Playstation 4, Jefferson. Desculpa. Eu não quero Playstation 4. Eu quero o meu iPhone. Você não quer um Playstation 4 com Homem-Aranha, não? Eu quero o meu iPhone 10. Banda aí pra gente escutar. Eu quero que alguém quebre o meu coração. Otávio Luiz. Ah! O cara me deu um soco na cara! Jogou o Yoshi. Eu adoro que não tem Face Camp. Posso aumentar. O cara me deu um soco na cara. Tirou meu óculos. Quebrou na minha frente. Você não aumentou. Quem que não aumentou? Mentira, você mudou totalmente. Não. A parte do soco foi real. Mas onde foi? Haha! Isso fica na imaginação de vocês. Ai meu Deus! Tudo bem. Cara, caiu um pedaço do teto na cabeça dele. Na garganta dele. Não! Caralho! Depois quer falar de mim, né? Sorry! Oh! Oh! Tem que ficar expirando o microfone porque tem uns aqui atrás e outros ali na frente. Eu caí o... Eu perdi a perninha e agora. É igual a série de outro... Lembra quando eu disse que não... Que ia dar de boa a gente ficar todo mundo atrás e deixar o microfone lá na frente? Merda! Não deu de boa não, tá? Ih, Cid, eu achei aquela gravação que a gente fez lá na cara do Luiz uma vez. Tava todo mundo com seu próprio fone. Eu escutei e ri muito. Verdade, não é isso? Tá muito ruim isso. Liga o microfone aí do seu também. Eu vou mudar o áudio gigante no WhatsApp. Isso. Como se o Vegas lesse o arquivo de áudio do Zap. Como se eu tivesse falando sério também, né? Coitado, ele tá ali chorando sem coisa. Ele tava, ele tava chorando sem coisa. Coitado. Qual o sentido? Por que ele sai do casco? Tartaruga não sai do casco. É, faz parte do corpo deles, mas aqui não. Porque é o checkpoint ali em cima. Pra ter mais dificuldade de pegar. Caralho! Tipo... Não são tartarugas. São frangos. São jabutis. São... Desculpa o olho. Tava verde. Eu falo que são jabutis, mas deixa. Jabutis também não saem da casca. Cala a boca! O casca é falso. São frangos. Casca é falso. São frangos. Frango também não sai da casca, né? Sai sim. O motivo do frango tem a casca? Não! Da tartaruga que tem casca porque... Ela é um frango. Não! Tá bom, vai ser o nome do episódio. Tartaruga é só frango. Ah, fiquei muito triste. E... Mais tristeza no próximo episódio de Joy Chicks. Não, até mais então. Tchau! Tchau!